Desde o início de nossa administração, que começou ainda em 2019, a gente elegeu como principal prioridade a modernização. Uma gestão moderna é uma gestão que promove a eficiência, a transparência, a governança de alto nível, mas que também tem um olhar para a questão socioambiental. Foi nesse contexto que a gente desenvolveu uma série de ações e planos, como por exemplo o nosso plano de integridade, o nosso plano de transformação digital, também o nosso plano de transparência ativa e acesso à informação, todos esses já em processo de implementação. No dia de hoje, que é o dia mundial do meio ambiente, a gente está lançando o nosso plano de sustentabilidade da Fundação Joaquim Nabuco, que compreende uma série de ações que vão desde a capacitação de servidores nas áreas de compras sustentáveis, até a implementação, a instalação, na verdade, de onzina fotovoltaica lá no Gio Maçangana, um campus nosso lá no Cabo de Santo Agostinho. Também faz parte desse plano o plantio de mais de 80 árvores espalhadas nas nossas dependências, também a promoção de atividades esportivas com as comunidades do nosso entorno, também ações de educação ambiental com essas comunidades e também nesse viés a gente pretende reduzir drasticamente o nosso consumo de papel, digitalizando os nossos processos, tornando eles 100% eletrônicos, também reduzir o consumo de copos descartáveis, distribuindo canecas sustentáveis para os nossos servidores e colaboradores e com essas ações a gente pretende promover o desenvolvimento sustentável da Fundação, para a partir daí a Fundação cumprir a sua missão, que é promover o desenvolvimento sustentável e justo no nosso país.